Lugiu o Camilo Santana e agora no fim de semana vem e critica o governador Camilo Santana dizendo que o governador Camilo Santana é um pau-mandado, que quem manda no governo são os irmãos Ferreira Gomes Quem é que entende o posicionamento do Tasso? Quem é? Fale aí pra mim quem é que entende esse posicionamento do Tasso, Gereis Sait Que uma semana fala uma coisa e na outra semana fala outra coisa Tá ruim, Tasso? Tá ruim? Não tá dando certo não Você não sabe o que tá falando mais não Uma semana você diz uma coisa e na próxima semana o que você disse na semana passada não vale mais nada Não vale mais nada Quem é que entende isso? De um senador da república que já foi governador do Ceará por três vezes Que era um grande quadro da política nacional Mas Tasso, você tá rebolando sua história na lata do lixo Na lata do lixo você tá rebolando sua história de político Porque toda semana você diz uma coisa e quando passa uma semana você diz outra coisa O que você disse na semana passada você desfaz Que homem é esse? Tá sem palavra, sem posicionamento Não, não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Nada Vamos lá com o nosso companheiro O nosso repórter Jonas Melo, boa tarde Voltarei a você João Paulo Um forte abraço ao comandante da emissora Moisés Moira Obrigado por você A máquina de som grande Albano Brasil Mando no som da ação Para todo o Ceará e também para o mundo Través das ondas da internet João Paulo, em meio a um cenário de polarização entre radicais O senador Cristóvão Buarque do Partido Popular Socialista Poderá sugerir, ou melhor, sugerir em breve a sua pré-candidatura à presidência da República em 2018 Seguindo uma linha de centro semelhante à adotada pela ex-senadora Marina Silva do Rede de Sustentabilidade O Nordeste está crescendo assim como o Estado do Ceará A arrecadação de ICMS cresce 2,2% e no Nordeste não é diferente O Nordeste arrecadou em João Paulo 47,7 bilhões de reais de imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços do ICMS Nos primeiros oito meses de 2017 Os nove estados do Nordeste estão aí garantindo a sustentação de bancos em todo o Brasil Foi um incremento real de 2,2% em relação ao mesmo período do ano passado Houve um aumento dos seguintes estados Segipto cresceu aí 3,9% Bahia 3,4% Piauí 3,2% Pernambuco e Ceará 3,1% cada Na Paraíba mais 2,9% No Maranhão 0,7% No Rio Grande do Norte mais 0,6% Portanto, essa informação aí é do Banco Nordeste Que está investindo aí pesado no Nordeste como um todo João Paulo, agora quem for pego embriagado, alcoolizado ou drogado Poderá ser processado e pagar todos os custos ao SUS E quando causar um acidente até com vítima fatal também poderá aumentar consideravelmente a pena Esse projeto de lei está no Senado para incrementar aí a punição a quem realmente não respeita a lei do trânsito e bebe e combina direção com o álcool Portanto, abre o olho aí para essa questão João Paulo, o governador Camilo Santana Ele está trabalhando para melhorar a situação aí também Do Detran Nós estamos falando em trânsito e o governador inaugurou A sede do Detran E também assinou o ordem de serviço de areninha Da cidade de Camusim Isso aconteceu no sábado A inauguração da sede da unidade regional do Detran Em Camusim foi realizada pelo governador Camilo Santana No último sábado com investimentos de quase 2 milhões e 300 mil reais Realizados por meio da Secretaria das Cidades Na ocasião também foi assinada, como eu disse agora Uma ordem de serviço para a construção de um areninha E a prefeita da cidade, Mônica Aguiar Participou da solenidade ao lado do governador E o governador Camilo Santana destacou a rádio Assunção As informações do novo prédio do Detran Que vai garantir à população daquela região mais qualidade E também agilidade do serviço É um momento que traz o serviço mais perto da população Facilita a vida das pessoas Tanto, esse foi o maior critério, vamos dizer assim Apesar de todo o critério técnico Do tamanho da cidade Da vocação da cidade Da localização Aqui é uma localização privilegiada Também na beira da CER Que facilita também As pessoas de outros municípios chegarem Até aqui a unidade do Detran Então, parabéns aqui à população de Franca Camusim Da região que recebem esse puxo do Detran Puxo não, é uma unidade regional do Detran Está aí, está aí o governador Camilo Santana fazendo o seu dever de casa E ajudando aí mais esse segmento para habilitação e também serviços do Detran João Paulo, enquanto o PT passou três anos no poder Deixou muitas pessoas desempregadas Inclusive mais de milhões 14 milhões de brasileiros Estavam desempregados Esse índice está diminuindo Mas assim mesmo As pessoas que estão sem trabalho Estão com seus nomes prejudicados Nos órgãos de defesa do consumidor Quatro, quase 40% dos consumidores com idade entre 18 e 95 anos Estão inadimplentes Mas essa informação é trazida aqui à rádio Acessão pela repórter Graziele Bezerra, direto de Brasília Depois de sete quedas consecutivas O número de consumidores com contas em atraso no Brasil Aumentou 0,20% no último mês Em comparação com o mesmo período do ano passado Dados da SPC Brasil e da Câmara Nacional de Dirigentes Logistas Apontam que 59 milhões de brasileiros Estão com o nome negativado E fecharam o mês com alguma conta em atraso E com o CPF restrito para contratar crédito Ou fazer compras parceladas O número representa 39% da população Com idade entre 18 e 95 anos A maioria desses consumidores Mais de 24 milhões Vivem na região sudeste Em seguida está o nordeste Que conta com 16 milhões negativados O que corresponde a 41% da população Em terceiro lugar está o sul Com 8 milhões de inadimplentes As regiões norte e centro-oeste Aparecem no fim da lista E somam cerca de 10 milhões de devedores O estudo mostra ainda Que os brasileiros estão deixando De pagar contas essenciais Como água e luz A dívida com esse setor Cresceu 5,93% Mas os bancos Continuam sendo os maiores credores Do total de dívidas em atraso no país Concentrando 48% do total Em seguida está o setor de comércio Com 19% das dívidas A pesquisa ouviu consumidores De todas as regiões brasileiras Da Rádio Nacional em Brasília Graziele Bezerra E para concluir nosso trabalho Lembrando que a breta Em sessão plenária Na Assembleia Legislativa Do Estado do Ceará Sob comando da mesa Diretora que tem a frente O presidente Zezia Buquerque E seus pares A sessão comece Às 9 horas e 13 minutos Impetenevelmente Quando houver 16 deputados Marcados no país Da casa E João Paulo Falando em Assembleia Foi aprovada aí Na última quinta-feira Dia 9 de novembro Projeto de indicação 02-2017 Que dispõe Do uso obrigatório De equipamentos Adequados ao uso progressivo Da força Nas viaturas policiais O autor da proposição É o deputado estadual Daniel Oliveira E ele Vou tratar dessa informação Abraçando aí Os amigos que sintonizam O rádio Valerlei Pedrosa Ex-deputado E candidato Pré-candidato Deputado federal O Bruno Pedrosa O rádio Alex Lutiano Na Pacatuba O nosso amigo Tassi Santos Jornalista Também outro pequeno No Pernambuco Em Guiarrudo Em Autônio Granja Todos ligados No São da Assunção Que segue com o João Paulo Monteiro Na Mourinho Valeu, valeu Eu queria aproveitar Para mandar um abraço aqui Para o meu amigo Daidã